Um investimento de 750 milhões de reais em educação para a integração latino-americana. Uma cerimônia nesta quarta-feira oficializou a retomada das obras do campus da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Os recursos custeados pela Itaipu Binacional vão ser usados para a retomada das obras no campus da UNILA, em Foz do Iguaçu, no Paraná. As obras estavam paralisadas desde 2014. O projeto do campus foi o último assinado em vida pelo arquiteto Oscar Niemeyer. O prazo para a conclusão é de três anos. Pela garantia da entrega dessa obra tão importante, que é uma obra de integração latino-americana e caribenha, é uma obra que tem um simbolismo muito forte, como já foi dito aqui, Jorge, pela questão de ser o último projeto do arquiteto Oscar Niemeyer. e o que ela representa para essa integração, para o fortalecimento dessa integração dos países latino-americanos. Portanto, para mim, hoje é um dia histórico, dia importante. A Universidade Federal da Integração Latino-Americana conta atualmente com cinco campi e oferta 29 cursos de graduação. Também são ofertados pela instituição 12 programas de mestrado e dois de doutorado.